Você que adora uma tecnologia e não vive sem uma novidade, aqui na Galeria do Celular você encontra de tudo. Guilherme, o que é o Chromecast 2? O Chromecast 2 é um aparelho que transforma a sua televisão em Smart TV. Quer dizer que ela vai entrar na internet, YouTube, Netflix e por um preço... Baixo. O que cabe no seu bolso, você vai se surpreender. E a Galeria do Celulares fica na Avenida Drômeda 1740, em São José dos Campos.